Ele chegou! Ele chegou! Ele chegou! Ele chegou! Ele chegou! Quem chegou? Docinho, ela tá falando disso há semanas. Normalmente, eu nem presto atenção. Ai, não. Saudações, humanas. Sou eu, Mary Bell, da Brigada de Aliança da Coalição dos Unicórnios. E esse é meu namorado, Axel. E aí? Viemos deixar meu filho, Danny, para o programa de intercâmbio estudantil de unicórnios. Essa é a lista de alergias, Danny. Podia ter escrito num papel, cara. Isso não é desperdício de magia de unicórnio? Cadê o Danny? Olá! Danny! Pode dizer que vai ficar com a gente por uma semana inteira? Eu não acredito que eu vou poder ir pra escola com vocês! Eu planejei tantas coisas pra nós dois. Vamos fazer desenhos. Vamos! Vamos tomar sorbete. Vamos, vamos! E vamos cantar músicas! Vamos, vamos, vamos! Danny, meu filho, você não tem uma coisa pra dar pra Lady Lindinha? Ah, é? Como prova de nossa gratidão, eu quero te oferecer essa colher comemorativa de amizade de unicórnio. Ah! Uma colher comemorativa! É o que toda criança quer! Uma colher? Ninguém aqui acha isso desperdício de magia? Uau! Esse lugar é o máximo! Oi, Lindinha! Quem é seu amigo? Oi, eu sou o Tony. Eu participo do programa de intercâmbio estudantil de unicórnios. Ah! Então foi pra lá que o Joey Grandão foi. Vocês são muito legais! Anda logo, Lindinha! Temos que ir pra sala! É, eu soube que o senhor Alessandro fez uma tatuagem no pescoço. É só uma verruga, docinho. Tá bom, Danny. Me encontro na frente da escola depois da aula e vamos começar a semana incrível de amizade do Danny da Lindinha! Mal posso esperar! Eu espero que o Danny tenha curtido a escola hoje. E aí, galera! Qual é o lance, povo animado? Danny! Como foi seu dia? Sua escola é o máximo! Todo mundo é tão legal e tinha chiclete grátis debaixo da minha carteira! Eu sei! Não é demais? Então tá pronto pra começar a nossa semana incrível da amizade? Achei que a gente podia fazer uns desenhos com as minhas canetinhas novas. Leão, doze e cores! Ah, eu meio que já fiz desenhos hoje com a Chelsea. Ela tem canetinhas neon glitter vinte e quatro cores! Nossa! Peraí um minuto! Quem é Chelsea? Conheci hoje na aula! Cara, ela é tão legal e engraçada! Hum... Tá bom! Vamos fazer outra coisa então! Andar de patins! É! Eu adoro andar de patins! A Chelsea e eu patinamos pelos corredores o dia todo. Ela usa aqueles tênis com rodinhas atrás. São tão fofos! Vocês desenharam e patinaram sem mim? É isso aí! Você tinha que ter visto! Ah, tem que entender! É a Chelsea! E aí, Tia Labela! Qual é o lance? Não, tô livre! E conto com vocês depois! Eu só vou tomar um sorvete no pé de pinguim com a Chelsea, beleza? Miga, eu sei! Hahaha! Você é tão fofinha! É! Tá tranquilo! Que isso, lindinha? Não fica com ciúme! O Danny tem direito de fazer amigos! Não tem nada! Ele tá fazendo tudo que eu ia fazer com ele e com a Chelsea! O lance é! Cara, não esquenta com ela! O Danny é seu melhor amigo! Ele curte arco-íris, você curte arco-íris! Ele curte adesivos, você curte adesivos! Ele gosta de comer feno, você também! É, acho que precisamos conversar sobre o feno! O lance é! Se o Danny gosta da Chelsea, você também vai gostar dela! Vamos conhecê-la e ver qual é dessa amizade! Tem razão! Vamos conhecê-la e vamos todos ser amigos! Ah, mas primeiro um pouco de feno pra viagem! Não, lindinha, não!